Estudantes universitários de vários estados fizeram manifestação hoje em Brasília. Assim como professores e servidores, eles estão em greve. Os estudantes apresentaram uma pauta de reivindicações ao ministro da Educação. Universitários de 44 instituições federais fizeram hoje uma passeata na esplanada dos ministérios. Eles vieram a Brasília para protestar e apresentar uma pauta de reivindicações. A gente quer aumentar as vagas das universidades e o melhor, aumentar a qualidade. Tem o dinheiro na conta e a gente percebe que não é feito por conta de muita burocracia. Em várias universidades, os estudantes também decidiram entrar em greve em solidariedade aos professores. Segundo a União Nacional dos Estudantes, alunos de cerca de 20 instituições federais já aderiram ao movimento. Os estudantes também querem melhores refeitórios e condições de moradia, ampliação da assistência estudantil, bolsas e outros auxílios para garantir a permanência dos alunos nas universidades. O protesto chegou ao Ministério da Educação e os estudantes foram recebidos pelo ministro. A Luísa Mercadante disse que metade do orçamento do MEC vai para as universidades e cabe aos reitores resolver o problema. Todas as demandas específicas que eles apresentaram de cada universidade, nós vamos encaminhar aos reitores, vamos pedir que no prazo máximo de 15 dias eles respondam e vamos fazer uma comissão de acompanhamento no espaço de cada 15 dias para verificar todas as evoluções. A gente apresentou, além da pauta nacional, uma pauta detalhada de 53 das 59 universidades federais, trabalho feito a muitas mãos pelo movimento estudantil, que são mais de 100 reivindicações ali contidas. A manifestação dos universitários terminou ali, na reunião da Comissão do Plano Nacional de Educação da Câmara dos Deputados. Eles lotaram o plenário e defenderam a garantia de 10% do PIB e 50% do Fundo Social e dos royalties do pré-sal para a educação. E a pressão dos estudantes deu resultado. Agora à noite, a Câmara aprovou por unanimidade o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, para a educação. Ao todo, o texto estabelece 20 metas que o Brasil precisa atingir no prazo de 10 anos. O plano ainda vai ser analisado pelo Senado.